E após muito tempo sem tirar um tempo para si, Juliette tirou os férias e os fãs subiram a frase nos streams topics do Twitter. A vencedora do BBB21, advogada e cantora, aproveitou o tempo para tirar as saudades do Nordeste, mas não disse o Estado. Em seu perfil no Instagram, ela contou que vai tirar uma semana de folga e mostrou o local paradisíaco que está curtindo durante esse tempo. E em seu Twitter, ela também comentou sobre estar na sua região de nascimento. Inclusive, Ítalo Ferreira brincou e escreveu, Quiser conhecer Bahia Formosa e ficar na house tá aberta. Minha mãe faz um cuscuz top também, disse ele. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês vão acompanhar aqui no canal tudo que Juliette vai aprontar em suas férias. Múriçoca, soca, soca, soca. Vamos subir os degraus de novo. A Múriçoca, soca, soca, soca. Ó, vamos ficar aqui, Juliette, o hostelzinho top. Ei, a nossa vida de hostel era chopper. Mas não ninguém é cachorro. Não tinha uma cama pra colocar logo dizer, porque toda vez eu digo, eu não vou contar, quando eu chego no lugar, todo mundo já contou. Enfim, vou gravar Porta dos Fundos hoje e vai ser massa, espero que vocês gostem. E aí, meu povo, mais um dia na minha residência, porque eu moro mais aqui do que em casa. Hoje eu vou gravar um programa massa que... Porta dos Fundos. A pessoa quer falar inglês, sabe nem falar inglês, no caso eu. O presentinho que eu ganhei ali, ó. Tcharam! Não foi rádio, não. Foi eu sim. Tcharam!